Eu sou Celso Mazin Jr. da empresa Quintec, meu parceiro Marcel Ambo e a gente trabalha com produtos naturais à base de óleos essenciais e o objetivo é que ele tenha ação bactericida contra algumas contaminações, somente em usinas, que é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo também, em parceria com a FAPESP até esse último ano. E agora a gente está dando uma continuagem em outras aplicações na área de alimentos animal também, principalmente na parte de conservação de fertilizantes e outras aplicações que a gente agora ainda está desenvolvendo também em parceria com as empresas. Aqui na incubadora a gente está tendo essa participação do SEBRAE, tem um consultor também que está ajudando no desenvolvimento comercial, que é uma parte comercial agora, que a gente já fez a parte científica, né, de desenvolver o produto. Então a gente está indo nesse momento de inserção, então a incubadora eu acho que é o que motiva isso também. A gente agora está se inserindo no mercado efetivamente, vendo parcerias até comerciais, né, na área de usina, que é um mercado que a gente está conhecendo também. Então a gente está nessa fase de, que a gente chama de pré-comercial, né, quando você já tem tecnologia, você agora desenvolve a parte comercial, se inserindo no mercado, descobrindo no mercado, até outras aplicações, que é uma, que vem sendo bastante interessante, né, que é uma coisa que a gente não tinha pensado. Vendo essas outras aplicações, então até de outras áreas, né, a princípio até a gente estava focando na área de alimentos, na área de química, que é o nosso conhecimento aqui. Então a gente está vendo até na área agrícola, por exemplo, a parte de veterinária também, que é uma outra linha para alimentação animal que a gente está desenvolvendo. Então a gente precisa de pessoas também que dão uma diferenciada no nosso negócio. É, os plantas, assim, hoje a gente está desenvolvendo site ainda até, né, então ali a gente já está focando nesses outros mercados. Então, se a gente conseguir se inserir e aplicar o nosso produto em todos esses mercados, já vai ser, acho que o, né, o nosso sonho aí de consumo. Então, e a incubadora também, né, acho que vai ser o tempo também, a gente fazer isso, né, para depois estar até conseguindo um espaço melhor, né, e aí a gente acaba tendo um outro patamar, né, que seria subir um pouquinho a escada aí. Música 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 Música